Olá, meus caros, muito bom dia, Charles por aqui, e hoje nós vamos para o capítulo 10 do livro Como Integrar Fé e Trabalho, do Timothy Keller, um novo conceito de trabalho. Esse é um capítulo que eu achei particularmente interessante, não que os demais não sejam, mas aqui algumas coisas me chamaram bastante atenção. Ele vai partir de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Tudo o que você tiver de fazer, faça o melhor que puder. Bom, ele vai dizer aqui de uma história bem conhecida nos Estados Unidos, da atuação dos judeus no sistema de saúde norte-americano. Ajudaram a desenvolver hospitais, centros de caridade, de atendimento hospitalar, de altíssimo nível, uma obra extraordinária. Mas os judeus não são cristãos. E aí isso poderia gerar um conflito entre nós que temos uma cosmovisão cristã e as atitudes de um povo que faz caridade, que faz boas ações, que tem bons gestos. Ele cita, inclusive, que a comunidade gay nos Estados Unidos é conhecida por se mudar para bairros deteriorados, que estão ali cheios de problemas, de violência, de ambiente insalubre, cheio de riscos. E essa comunidade acaba influenciando positivamente, restaurando aquele bairro, criando novos hábitos, novos costumes, restaurando praças. E aí quem tem uma cosmovisão cristã poderia ficar em conflito. Tá, mas o que pensar dessas pessoas que fazem o bem e não são cristãos? Você já se perguntou isso? Isso já aconteceu com você? Tá, mas essas pessoas que não estão em Cristo, que não compartilham a nossa cosmovisão, essas pessoas são salvas? O que é que nós devemos pensar das ações, das atitudes dessas pessoas? E aí ele vai explicar uma coisa interessantíssima, que é um campo da teologia chamado graça comum. E aí ele vai dizer que o equilíbrio, a plenitude e o equilíbrio do ensino bíblico nos impedem de valorizar apenas o trabalho cristão. Olha só que interessante. Esse campo da teologia, como ele menciona aqui, que é o da graça comum, ele nos explica que o cristão não pode valorizar somente as boas ações se vierem de cristãos. Eu tenho que valorizar as boas ações independente da origem. Eu tenho que respeitar a ação, o gesto, porque ali existe a presença da graça de Deus. Todo gesto, todo ato que aproxima do bem, todo ato de generosidade, de bondade, de fraternidade, qualquer gesto fraterno, ele é uma porta que torna Deus mais visível no mundo. É uma maneira, todo gesto de bondade é uma maneira de abrir portas para que Deus seja mais visto no mundo. E ele vai fundamentar isso na própria Bíblia. Ele vai buscar aqui, por exemplo, Timóteo capítulo 1, verso 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do pai das luzes. Isso significa que cada ato de bondade, sabedoria, justiça e beleza, não importa de quem, é capacitação vinda de Deus. É uma dádiva e, portanto, uma forma de graça. Então, aqui fica bastante claro a ideia de graça comum. Todo gesto de bondade, todo gesto fraterno tem origem divina. Ele vai citar ainda Isaías 45, verso 1. Fala sobre Ciro, um rei pagão a quem Deus ungiu com seu espírito e escolheu para ser líder mundial. Ele vai citar ainda em Gênesis 20, versos 6 e 7, onde lemos que Deus impediu outro rei pagão de cair em pecado. Então, nós não devemos nos limitar a acreditar que apenas os gestos fraternos vindos de cristãos são divinos. Na verdade, todo gesto fraterno, todo gesto de bondade, tudo aquilo que une os seres humanos, tudo que é caridade, fraternidade, bondade, beleza, todo gesto dessa natureza tem origem divina. Então, a cada gesto fraterno, nós abrimos portas para que Deus seja visto no mundo através da graça comum. Todos os seres, toda a criação, ela é origem da graça divina. Ela tem origem na graça divina. E esse é um entendimento bastante bom para que a gente tenha mais sabedoria ao lidar com as pessoas no nosso ambiente de trabalho. Na empresa onde você trabalha, eu garanto que não existem somente cristãos. Onde você trabalha, seja num órgão público, seja na iniciativa privada, seja você o empregador. Olha, tanto o empregador como o empregado, quando tem contato com essa sabedoria do evangelho, consegue lidar muito melhor com as circunstâncias desafiadoras do trabalho. Aquelas circunstâncias que nos desafiam, muitas vezes, a paciência, nos desafiam a coragem, nos desafiam a boa vontade. Mas se você entender que tudo que há no contexto onde você está inserido é objeto da graça de Deus, todas as coisas merecem respeito. Talvez no ritmo certo, talvez na distância correta, mas todo gesto de bondade tem origem divina. E o entendimento disso nos ajuda a melhorar a nossa convivência com os nossos empregadores ou com os nossos colegas de trabalho, enfim, com a sociedade de maneira geral. Por hoje era isso. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.